Conheça alguns manos no tudo ou nada Conheça alguns manos que pulam na bala Por mim Questão de números aí, mano Os moleque tão hypado Cola pra cá KRAUK Versus KATE Yeah, 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 yeah E aí, sem maldade Últimas palavras aí, mano E aí, joga minha água aí Alguém aí, na moral Os cara tá concentrado Últimas palavras aí Cada um com a sua skin Eu cante com a água E eu com a camisa do Boca Tá ligado Fala Bom, eu vou sair daqui É louco Boa sorte, meninos Quem começa? Os cara tá me chamando de bêbado Se quer ficar bebendo Pra não perder o costume Garrafinha de água especial do Kante Como eu costumo dizer Se matem, filhos Yeah, yeah Semifinal Kante começa Krawk responde E o chat quer ver o quê? Sangue Tropiquila nas bases Chega, chega, chega Aumenta o mic aí pra família, por favor Por gentileza Mitrofone do Kante Pode ir, pode ir, pode ir, valendo Uh-uh, yeah, oh Assim, ó Ei, ei Aquaman contra o Homem de Ferro Cê não atura Homem de Ferro Hoje eu bicho na sua armadura Cê tá ligado, mano, que eu já faço meu free Estilos Vingadores Eu vim vingar esses MCs Cê sabe bem, meu mano, que essa é minha vez Na competição, sério, tá 0 a 6 E você sabe muito bem Que não vai desempatar Cê sabe que de mim é o que não vai ganhar Aí, Kante Você pode ser o melhor do Brasil Tá ligado, beleza Reconheço e geralvio Mas aí, desculpa não ser sutil Minhas costas tá doendo De ter te carregado na batalha de trio Então melhor você ficar suave na nave Tá ligado que eu sigo pesado Esse é o segredo Não é mais Aquaman Contra o Tony Stark O Krauk é Thanos E cê morre num estalar de dedos Não é isso não Cê tem decadência O que cê carrega nas costas é ego e prepotência Aê, eu tô elaborando Carrega a batalha já tem 4 anos Não tô reclamando Aí, só que aqui eu sou o que eu sou E é isso mesmo Pior é você Cê tá ligado que seu talento é pequeno Pior é você Cê tá ligado ver nesse instante Eu sou o que eu sou Você é humilde aqui lá fora É arrogante Presta atenção Que cê não tem qualidade Por isso que você faz sempre pela metade Você não honra a comunidade Você é o que cê é memo Desumildade Errou, errou, errou Tenta de novo Mas o Krauk tá pesado Porque eu vim buscar o ouro Falou que eu deixo a metade Pode pai Eu vou com as ruas Divido na metade Sua cara em duas Aí, sério, mano Eu prossigo Se eu sou tão arrogante Lá fora Por que cê fala que eu sou seu melhor amigo? Aí, olha só Cê se retira Mano, sério que cê age com a mentira? Aí, relaxa que eu te explico a casa cai Porque eu sou legal Você é arrogante Cante Usa ou posso Se atrai Tá ligado? E esse é o papo reto E eu te quebro com argumento igual o concreto Cê é louco, rapaziada Cê é louco, mano Que isso? Jesus, velho Amigo dos amigos, batalha a parte, né? É lógico, lógico Isso aí, ô Nesses momentos não tem amizade não, tio Tá ligado Os caras se abraçam só no final, né? Os caras só tacam verdades na cara, velho Que isso? Falando em verdades, né? Ah O que que cê tá olhando pro meu lanche? Ah, vamo Deu fome, velho Deu fome? Deu lanchinha ali, pô Pega o lanchinho lá, pode pegar Pera aí, rapaz Não, porque o Yoda já comeu todos aqui Já tomou todas as cervejas Não sobrou uma, Yoda Uma, uma cerveja Não, daqui a pouco eu come Ó Falando em verdade aí, lança aí a votação, então Votação valendo! Eu quero saber de vocês Quem levou o primeiro round? Vota, chat, vota Lembrando, hein Você é do celular Você é do PC Dale Mano, eu não tô É o gordo e o bêbado? Os caras só ficam me criticando, velho E o quadrado? E o bebo? E o gordo aqui, eu tô vendo aqui E o gordo? Carai, Yoda, os caras tá te retirando E tem que fugir do comentário que tá mais evidente, aí ele não fala Eu vou começar cada dia amanhã, você tá ligado, né? É sério Amanhã meio-dia, né? Depois de levar o voo pro jiu-jitsu Eu vou começar, pô Ô louco É, mano Deu uma distância sinistra aí no primeiro round, certo? 1 a 0, Krauk, ok? Yeah, yeah Quem terminou começa Aham, aham E você de casa, mano Participe mesmo Continue votando E solta no chat aí Chuva de pog Segundo round Segunda semifinal Krauk começa E o que vocês querem ver? Tipo assim, tipo assim Drop Killers Tipo assim Tipo assim Aí, ó Cê pode ser meu amigo Eu sou acima do comum A amizade não vai interferir no x1 Porque cê tá ligado Esse peito Krauk é papum Tony Stark ganha dó também Quem confia digita um Tá ligado Porque o melhor você não vai ser Tá ligado Que hoje cê vai ceder Camisa do Boca Porque hoje eu sou o titular Tô pronto pra quebrar Tô pronto pra quebrar Toda sua clasícula Cê não é a nível da média Cê tá ligado Que o Kant fazendo freestyle É uma enciclopédia Você tá louco de René C Não é acima da média É a parte de quem considera MC Aí Vê se aprende É freestyle feito na hora Cê não compreende Os opostos se atraem Que ideia nova Eu não sabia que o Krauk Era tão íntimo de uma cova Ixi, eu nem entendi Depois traduz Cê tá ligado Que eu sigo Na fé de Jesus Você é MC Para o cronômetro Inverte Você é CM Centímetro O Krauk é quilômetro Tipo o Google Tradutor Cê é irrelevante Quer que eu traduz O Krauk MC Perdeu para o Kant Aê Você perdeu para mim Porque fazendo freestyle Desculpa seu cara ruim Tá ligado Tudo bem Perder até faz parte Mas não vai fazer parte Dessa noite E nem dessa tarde Tá ligado tio Tudo bem Então vem O Krauk hoje é o assassino De cover do Eminem Mas hoje já é noite Cê não usa o músculo Olha pra cara Do playboy Edward do Crepúsculo Aê Presta atenção meu mano Que eu não me foda Qual foi que vai ficar nervoso E virar um lobo Aê Era meu amigo até esse instante Agora me chama de playboy E sabe da minha vida E diz que não é arrogante Tá ligado? Olha só, cabuloso Então além de arrogante É falso e mentiroso Aê Na moral Não era x1 x1 Por que você levou pro pessoal? Aê Isso é improvisação Qual é Krauk do love song? Tá levando pro coração Aí Não levei pro coração Eu vou num dom Mas já que é pra contar mentira Eu começo O cante é bom Tá ligado? É essa a parada na sinceridade Eu só trabalho com verdade Pode ver meu mano Olha a distância Porque o que não sai da minha boca Nem considero como relevância Cê tá ligado? É sem maldade Trabalhe com mentira Eu trabalho com verdade Eeeeeeeeeee Cê é louco, moleque Cê é louco Tá maluco, tio Alto nível Tá maluco, tio Alto nível, mano Alto nível aqui, rapaziada Fala aí, mano Cê é louco, papai Tá tipo o Brasil No mundial invertido Vamos pra votação? Deu merda Votação usada? Igual no chat de cena Deu merda Cê é louco, papai Terceira apenas, será? Vamo ver Mas cara não é besta Tem como não Cê acha que o cara é besta? Cara não é bom Eu vou ficar aqui já Tem como não É Tem como não É terceiro round, mano É terceiro round Já vamo que vamo Aí familiar, chegamos Ao clímax Dessa batalha O round decisivo Que vai levar o MC pra grande final Pra concorrer a premiação aí, ó De 10 mil reais É isso Ok? Fala aí, ô Detalhe, hein Já tem o quê? 35 mil pessoas votando E mais de 70 mil pessoas ao vivo Lembrando que vai tudo pro YouTube, rapaziada Tudo gravado Então obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí Semifinal 75 mil, hein? 75 mil 75 mil Da hora, mano Vou me afastar de novo aqui Vou curtir aqui É com vocês, rapaziada Quem começa? Cante MC Cante Isso, dois versos quatro vezes Cante e começa Agora o filho chora e a mãe não vê Chegamos ao grande momento Chegamos ao grande momento Bate e volta Terceiro round Cante e começa Chuva de pogue no chat Eu quero ver, eu quero ver Aaaaaaah Aí na humildade Só quem tá em casa levanta a mão Cê trabalha com mentira, se acostuma Quem age por mentira Nunca foi prejudicado por uma Aí, por isso que não tem qualidade Quando é pra fazer rima Cê faz pela metade Mas eu já fui prejudicado Tá ligado na parada Cê nunca viu os cara Me chama de boy toda batalha Nunca vi eu trampando Tá ligado, né tio? E hoje cê apanha mais que o mic Na batalha de trio Eu faço R.A.V. Só que a batalha trouxa eu contra você Cê sabe que você é freguês E o que você fez com o mic Na batalha com você Eu fiz uma seis vezes Mas cadê, cadê? Que eu não vi Tá ligado, mano? Olha só Você não entendeu Eu provo como meu nível é alto MC Não é eu e você A batalha é eu contra eu Cadê, cadê? Tô elaborando Põe Cante contra Kraug Eu espancando e o otário aqui chorando Aê! Tá no sub Eu trabalho com a verdade É só vocês pesquisar no Youtube Pode pá, tá ligado? Só que deixa eu te contar Um bagulho que você Nunca parou pra contar Você trinta Tem trinta aldeia E eu tô bom Cê ganhou trinta paulista Eu fui pro estadual Uma champion Legal, só que o Kant te zoa Cê tem trinta e trinta e trinta e quatro Enquanto cê não tem nem duas Aê! Cê tá ligado? Cê tá de viagem? Ó, ó Então aprende a fazer contagem Peraí, só que qualidade não é quantidade Veja bem O nacional Foi quem? Então tudo bem Vou rir mano Melhor um pássaro na mão Do que dois voando Vem? Vem! 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 Deus do céu Que que vai acontecer agora papai Jesus amado Nossa Fala comigo Yoda Mano Eu não sei se bate aquele bagulho de dois votos de novo, tá ligado? Mano Verdade, que é o primeiro round da primeira batalha É, quarto round Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Cutizado Por menos de três mil votos Nossa Foi por pouco Cut MC Finalista Da Batalha by Playlist Satisfação Crouch Saudações pro Crouch aí no chat Pessoal que tá aqui presente Valeu Que da hora Que da hora Os caras são irmão Não, o Cut é meu parceiro É muito louco isso Tá ligado? Tá ligado? Tá vindo vários projetos aí Inclusive jogador não olha pra foto E vivendo ilícito E uma EP Pode divulgar? Pode, vai, já vai E um EP aí mano Cante e Crouch, certo? Pra quem pede muito Tá vindo vários trampos E o moleque é meu irmão mesmo Já se odiamos Hoje nós tá aqui fazendo rime igual irmão mesmo É isso Aí, posso dar um papo também? Rapaziada, igual mano Faço das palavras do Cante a minha, tá ligado? Agradecer a oportunidade Salve Yoda, Qualy, Tropic, Killas, Bob e todo mundo E o papo é o seguinte rapaziada Em breve eu vou lançar meu próximo lançamento do meu álbum Jogador não olha pra foto Crouch, Cante, Cauê, Frilipe, Thiago Lá no meu canal em breve Salve Scaxe E é o seguinte rapaziada Na moral pra quem não me conhecia Meu nome é Crauck Faço um trampo diretamente das batalhas, tá ligado? Segue lá no INSTA Arroba K-R-A-W-K Quem me seguir um salve vai ganhar Até Depois vai ter o Dulzinho, né? Tem que fazer… Me chamam tudo Eu já joguei longas antiga porque eu era ruim Mas eu sei mais ou menos Seu Qualy jogador, welling, você joga também Posso falar um bagulho antes de nós conferir, mano? Não, devorou calma Da Massaclam tá na casa, certo família? Da Massaclanta aqui Fu, fu, fu Eu já fico aqui, não, 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 vamos, vamos, deixa ele tomar uma água, é, deixa ele tomar uma água, tem que concentrar um pouquinho, tem que concentrar nesse tempo.